Que dia abençoado Ele disse que hoje vai te dar vitória Ele disse que hoje muda a sua história Eu hoje acordei tão feliz Sentindo a presença do Senhor Ele disse que hoje vai te dar vitória Ele disse que hoje muda a sua história O anjo que entrega a vitória está neste lugar O anjo que entrega a vitória está neste lugar Então vamos dar glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Ele é tremendo, maravilhoso Santo, santo, santo de Israel Ele é tremendo, em suas mãos está todo o poder Santo, santo, santo de Israel Abre o céu e manda fogo Manda Jesus Santo, santo, santo de Israel Abre o céu e manda fogo Manda fogo, manda fogo Manda fogo, manda fogo Manda fogo Manda fogo Eu hoje acordei tão feliz Sentindo a presença do Senhor Ele disse que hoje vai te dar vitória Ele disse que hoje muda sua história Eu hoje acordei tão feliz Sentindo a presença do Senhor Ele disse que hoje vai te dar vitória Recebe aí, mano, vai Ele disse que hoje muda sua história Olha só O anjo que entrega a vitória está neste lugar Você crê? Crê? O anjo que entrega a vitória está neste lugar Então vamos dar glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Eu creio Glória, 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 glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Ele é tremendo, maravilhoso Santo, santo, santo de Israel Ele é tremendo Em suas mãos está todo o poder Santo, 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 santo de Israel Abre o céu e manda fogo Santo, santo, santo de Israel Abre o céu e manda fogo Meu Deus Manda fogo Manda fogo Manda fogo Manda fogo Manda fogo Manda Jesus Manda Manda fogo Manda fogo Jesus Tchau, tchau.